Coringa e Jason Todd no mesmo filme? Ou será que o Coringa e o Jason Todd são a mesma pessoa? Confere agora 8 revelações sobre o trailer de Batman vs Superman aqui no Nerd News em Vídeo. E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Marcelo, essa é a minha identidade secreta e essa aqui é mais uma edição do Nerd News em Vídeo aqui no YouTube. Antes de mais nada, só pra lembrar, o Nerdinho já tá há bastante tempo no Facebook e no Instagram. Então, se você não conhece as nossas redes sociais, se liga lá no Instagram, arroba Nerd News e também no Facebook, oficial Nerd News. O Nerd News também tá no Snapchat, lá a gente tá como oficial Nerd News, só adiciona lá muita coisa legal de bastidores no nosso trabalho. Então, faça isso! Faça os seus sonhos de verdade! Mas agora vamos ao que realmente interessa, as 8 revelações que o trailer de Batman vs Superman apresenta pra gente. Pra começar, na posição número 1, a gente percebe, a gente descobre que o Batman, o Bruce Wayne, tá na Batalha de Metrópolis, quando o Superman enfrenta o Zod ali no filme Man of Steel. Primeiro ele tá olhando pra cima e vendo toda aquela destruição que os dois tão causando, e depois ele vê um prédio da Wayne Enterprises caindo. A reação dele, ao contrário de todas as outras pessoas que tão ali fugindo e correndo daquela destruição e daquela fumaça, é correr na direção dos escombros pra salvar uma menininha que tava ali no meio, e essa cena foi mítica. Na posição número 2, o Coringa sabe a identidade do Batman? Como assim? No trailer a gente vê o Bruce Wayne segurando um jornal ali, e vendo uma coisa escrita em vermelho, que diz assim, Mas se quem tá lendo aquilo ali é o Bruce Wayne em um jornal, então isso pode significar que o Coringa, nesse universo expandido da DC Comics no cinema, sabe a verdadeira identidade do Batman, que é o Bruce Wayne. Ou então, significa que o Jason Todd já voltou do mundo dos mortos, o capuz vermelho já está solta nas ruas de Gotham, e aí ele enviou uma mensagem pra aquele que era o grande tutor dele antigamente. O capuz ainda sentiria ali uma raivinha do Batman por não ter matado o Coringa, que veio a matar o Jason Todd depois. Uma cena seguinte mostra o uniforme do Robin, que tá todo preto assim, pichado de amarelo, com algumas risadas que deixa claro pra gente que é o Coringa quem pichou aquilo. Então o Coringa também estaria, se não o Jason Todd, mandando algumas mensagens pro Batman. Mas então será que o Coringa e o Jason Todd são o mesmo personagem? Cara, isso provavelmente não vai acontecer, e a gente não vai entrar em mais detalhes aqui. Mas se você quer realmente saber mais sobre a teoria do Coringa ser o Jason Todd, escreve aqui nos comentários que a gente faz um outro vídeo. Em terceiro lugar, da mesma forma que a gente sabe ali por vários diálogos, principalmente do Batman com o Alfred, e também anteriormente que o Bruce Wayne viu o prédio dele sendo destruído pelo Superman, então a gente sabe que o Batman já não é muito parceiro do Superman. Mas o que a gente descobre com o trailer é que o Clark Kent também não é o maior fã do Morcego. Na verdade ele tá bem putão com o Batman. A gente sente isso principalmente pelo diálogo do Clark Kent com o editor do Planeta Diária, né, no qual ele fala da ameaça, que é esse vigilante maluco que sai vestido de preto pelas ruas. A quarta e uma das mais legais revelações que esse trailer apresenta pra gente é que o corpo do General Zod está sendo mantido na Lex Clark, muito provavelmente sobre os cuidados ali do Lex Luthor. Primeiro a gente vê a cena de um caixão gigante, né, sendo ali carregado por alguns seguranças com a guarda-costas do Lex Luthor na frente. Em uma cena seguinte a gente vê um pessoal ali, que não dá pra identificar exatamente quem é, abrindo um zíper dentro ali de um saco em que tá o corpo do Zod. Isso pode significar que a Lex Corp e o Lex Luthor vão usar de uma pesquisa com o corpo do Zod... vão fazer uma pesquisa com o corpo do Zod pra criar o vilão Apocalipse. Então é bem provável que a gente veja esse personagem ou nesse filme ou em próximos filmes da DC. Pra quem não conhece, só pra dar uma introdução, o Apocalipse é o personagem que mata o Superman nos quadrinhos. A quinta revelação, que não é nem mais tão revelação assim, é que a gente vai ver o Thomas e a Martha Wayne morrerem novamente. Nessa disputa louca aí, pra ver quem morre mais no cinema com o tio Ben, parece que os pais do Bruce estão finalmente tomando a dianteira aí, somando mais um pontinho na disputa. Em uma cena de flashback a gente vê ali não só o tiro, como também o enterro de Thomas e Martha. E claro, o Bruce em choro, em lágrimas, em gritos e esperniação. A Mulher Maravilha também tá no filme. Ok, disso a gente já sabia, né? Mas o que tá irado de verdade são as cenas de ação em que ela aparece ali, batendo o bracelete, depois ali um sorrisinho, depois de tomar uma porrada que ficou incrível. O que o diretor Zack Snyder falou sobre isso, é que a Gal Gadot, a personagem interpretada por ela, vai ser o grande ponto de ligação entre o Batman, o Superman, e os outros membros da Liga da Justiça pro filme, que vai chegar em 2017 nos cinemas. Então a gente pode esperar uma coisa bem legal da participação dela no filme. Em sétimo lugar, uma deixa para o Aquaman. Apesar de ele não ser mencionado em nenhum momento do trailer, tem uma cena ali que tem um menino embaixo da água estendendo uma mão, e um objeto ali, uma coisa que não é nem um pouco distinguível. Pode ser essa a origem do Aquaman, ou melhor, a primeira aparição dele nesse novo universo expandido da DC Comics, o Aquaman, que vai ser interpretado pelo Jason Momoa nos cinemas. O que o diretor Zack Snyder garantiu é que os espectadores vão saber, sim, da existência do Rei dos Mares nesse primeiro filme do Batman vs Superman, que vai dar origem à Liga da Justiça. E pra terminar, uma referência ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Essa cena que ficou foda, cara. Um fã-service genial do Zack Snyder a qualquer fã de quadrinhos. Pra quem não conhece, essa cena remete à clássica capa de O Cavaleiro das Trevas, escrito pelo Frank Miller. Lá no Facebook, oficial Nerd News, a gente fez uma comparação entre a capa do quadrinho e também a cena do trailer. Ficou bem legal, se liga, a gente vai botar o link aqui na descrição. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal pra receber todos os nossos vídeos. Aqui no YouTube mesmo, a gente já fez uma lista de 5 coisas que você precisa saber sobre o Homem-Formiga e também uma lista de 5 segredos que a gente descobriu com o trailer do Esquadrão Suicida. Então abre o canal aí pra ver todos os vídeos, ficou bem legal, eu garanto. A você que ficou até agora aqui com a gente, muito obrigado pela parceria de coração, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho